Olá pessoal, bem-vindo às historinhas do Vovô Tendo. Hoje temos aqui, Ash. Hum, adoro Ash. Ash é ótimo para jogadores à procura de uma abordagem mais surrateira de combate. Habilidades letais são completadas por poderes de distração. Não se engane, gente. Este é o Ash, letal e ilusório. Ele pode permanecer invisível, mas seus efeitos no campo de batalha podem ser sentidos por todos. Fique atento, Tena. Ash foi lançado no dia 25 de outubro de 2012. Ash é um Warframe rápido, ágil, que possui um elevado grau de capacidade de sobrevivência em campo. Movimentos rápidos completam a ferramenta de extermínio mortais. Fase de Ash, um equilíbrio perfeito entre potencial de morte e furtividade. Um ótimo Warframe, gente. Fica a dica aqui. Deixa o like no vídeo. Gente, eu gosto desse vovô. Ele conta umas historinhas legais pra mim à noite, né? Ele, eu quando quero dormir assim, eu tenho uns pesadelos muito loucos. Aí ele tenta as historinhas lá, na época do Frame, lá do tempo do Ronca. Aí eu tomei paz. E deixa o like. Deixa o like no vídeo, viu? Porque se não deixar o like, aí cê vai ver as coisas verdes. Tchau!